Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje eu venho mostrar o jogo Warriors Rise to Glory que é um jogo tático de luta de gladiadores com combate em turnos então é um jogo bem bacana com uma pegada de humor legal e permadef por que permadef? Porque nós vamos criar o nosso guerreiro e vamos ir lutando com ele aí vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir mais ganhar, a gente vai morrer e é o que acontece, a gente vai criar um outro guerreiro e recomeçar só que esse novo guerreiro ele é um descendente do nosso guerreiro anterior então o nosso antepassado ele vai deixar algumas heranças para nós como as vezes um pouco de dinheiro, armaduras e também pontos de atributo extras para a gente colocar no nosso personagem isso a gente chama de run, do início até morrer e aí a cada run a gente vai estar um pouquinho melhor e vai conseguir ir um pouquinho mais longe muito bacana, então eu criei esse personagem aqui eu vou mostrar a criação para vocês depois, quando eu morrer eu achei um pouquinho complicado de explicar o jogo começando pela criação achei melhor começar assim porque quando a gente cria a gente faz uma batalha de tutorial então eu teria que mostrar a batalha de tutorial para vocês que eu não queria, eu queria explicar do meu jeito a batalha então temos aqui os pontos de atributo a gente começa com 10 pontos de atributo para distribuir o nosso guerreiro aí o que acontece, dependendo do nosso antecessor a gente consegue pontos de atributo extras que é por exemplo esse 1 aqui que eu tenho que depois eu explico para vocês como a gente consegue aí como eu passei de nível, estou no level 2, ganhei a primeira batalha eu tenho mais 5 pontos extras para distribuir aqui eu tenho força, agilidade, ataque, defesa, resistência que no caso vai nos ser a estamina que a gente tem para dar golpes e fugir dos inimigos e também a nossa vida eu quero focar um pouco aqui em estamina para poder dar mais golpes do que o meu oponente e também vida para aguentar mais porrada o ataque ele aumenta a minha chance de conseguir acertar o cara né então também seria interessante a gente aumentar a chance de acertar o cara eu coloquei 2 pontos em ataque e mais 1 ponto de defesa isso aqui também aumenta a minha chance de desviar do ataque do cara aqui né então aqui claro a parte de caractere aparecer está bloqueada porque eu já criei meu personagem e aqui temos também as skills os skill points eu ganho conforme eu passo de nível né então eu vou ganhar XP, vou passar de nível e eu vou ganhar tantos de skill points para distribuir aqui aí o que acontece é que se na batalha anterior eu consegui pegar por exemplo level 13 e ganhei sei lá 3 skill points eu não sei quanto que é mas por exemplo quando eu começo a minha nova run eu já começo com aqueles skill points que eu já obtive antes tá então é sempre interessante ir tentando ir mais longe para ganhar esses skill points e esse ponto aqui que eu falei que ia explicar para vocês depois que é aquele ponto extra de atributo que a gente ganha dependendo da run esse aqui eu ganho se eu decidi matar o oponente no final da luta então se eu ganhar o cara pode me entregar ouro para mim não matar ele ou se eu decidi matar ele eu ganho a soul shard aqui para conseguir duas soul shards eu preciso agora de mais 3 almas então eu preciso matar 3 carinhas então depende do seu objetivo da run se o seu objetivo é comprar armadura você vai querer só dinheiro se você quiser melhorar esses pontos para ter mais atributos na próxima run você vai ter que matar os caras então tem essa parte de estratégia e aí com o dinheiro a gente pode comprar coisas armaduras armas melhores tem um monte de coisa que vai desbloqueando conforme o nosso level também e tudo mais é bem interessante assim tem uma camada de complexidade bacana do jogo eu gostei e as armas a gente herda elas também eu acho que tem chance de perder algum item mas acho que a grande maioria dos itens herda o nosso descendente herda então é interessante porque a gente pode fazer uma run só para tentar ganhar dinheiro compra alguma coisa e aí vai morrer e deixar isso para o próximo descendente aqui tem o meu inventário onde tem as minhas armas eu não estou usando nada aqui deixa eu botar essa faquinha aqui bom vou tentar ver alguma coisa melhor eu herdei esse arco aqui do meu antecessor só que eu não estou podendo usar ele porque eu não tenho aqui a agilidade necessária então para o próximo coisa eu tenho que botar pontos de agilidade eu me esqueci eu era para ter botado já agora o ponto de agilidade aqui em taverna tem uma questão de apostar e tal o dinheiro mas eu não testei e também não me interessei em testar então bora para o combate mostrar para vocês como é que a gente usa os nossos atributos então aqui está a força do nosso oponente tudo mais as características e mostra o que a gente ganha o que a gente perde a gente pode desistir a gente perde dinheiro e a gente pode ir para a batalha beleza bom estamos aqui no campo de batalha a batalha é assim a gente só vai para um lado e para o outro e aqui tem o nosso campo que a gente consegue andar baseado na nossa agilidade aí a vida que serve para a vida mesmo aqui a estamina e aqui por exemplo no meu ataque charge mostra aqui minha chance de acertar o dano que eu dou e tudo baseado naquelas outras nos outros atributos de ataque de força e tudo mais e mostra o quanto gasta de estamina eu também estou com aquele ponto de skill que eu herdei do meu antepassado que eu mostrei para vocês e no caso aqui o cara ele não tem então já é uma vantagem porque na minha primeira run eu lutei contra esse mesmo cara e eu não tinha esse ponto de skill então agora na segunda run eu já estou com esse ponto de skill já é uma vantagem em relação a esse cara então tá eu vou me aproximar ele vai ter que gastar pontos para se aproximar de mim também o que vai me dar a vantagem de dar o primeiro ataque o ataque pesado é 57% de chance eu acho que eu não vou nele eu vou garantir o cara tem pouca vida então eu vou garantir um ataque médio aqui eu acho que é interessante ó eu dei o dodge porque minha porcentagem de dodge tá bem alta eu também tenho mais estamina o que faz com que eu consiga dar mais ataques do que o cara para recuperar a estamina a gente pode usar isso aqui ó rest descansa a gente perde um turno basicamente né aí o cara deu dodge eu fui atingida mas ok eu tenho mais vida do que ele aqui a gente pode também deixar a plateia né que está assistindo aqui animada e eles vão nos dar alguns bônus às vezes tipo vida poção de estamina alguma coisa assim sabe então vamos atacar aqui um ponto ficou nele ele me nossa ele tirou muito muito dano aqui de mim eu estou com ele está com ele não vai ter estamina para me bater então ele vai ter que dormir também e eu vou dar um ataque de 99% de chance aqui que eu vou matar ele acertei ponto aí aqui ó que eu falei para vocês a gente vai ter a opção de deixar o cara vivo ou matar ele tá agora eu estou interessada em ganhar a alma mesmo para a gente completar a paradinha então aqui independente da pergunta que está aqui que às vezes vai estar diferente o verdinho é sempre para acertar o dinheiro e o vermelhinho é sempre para matar então eu vou matar o cara bora lá depois eu deixo um vivo só para vocês ver como é que é a animação de deixar o cara vivo ó então aqui peguei um pouco de XP e mais uma alma aqui para a gente encher aqui o soul point né ganhar mais um soul point igual eu ganhei uma grana aí o que eu quero fazer agora eu quero vir aqui em shops e vamos comprar alguma coisa né eu depois vou ter esse arco mas eu queria deixa eu ver uma coisa eu posso usar uma arma e um arco sim porque eu tenho ataque melee range de sempre para todo mundo né deixa eu voltar aqui deixa eu ver uma arma já é essa espadinha que eu posso usar eu acho que é só três pontos de agilidade vamos comprar aqui comprei e vamos ver alguma coisa de escudo o que eu acho interessante a gente usar alguma coisa de escudo bom eu quero que a cara do meu cara fique aparecendo no vídeo então eu vou comprar alguma coisinha mais de boa aqui um negócio para os braços um negócio para as pernas a gente não tem mais nada liberado já de level 3 talvez eu deixe algum dinheiro para a gente comprar na próxima rodada e a gente já compra de level 3 então aqui braços pernas já dá uma proteçãozinha a mais então já bora para o próximo duelo e agora pegamos um carinha aqui mais bolado tem mais agilidade tudo mais mas eu vou confiar que com mais vida e mais armadura eu consigo nossa bem que ele está com a mesma coisa de armadura que eu mesma coisa de estamina também e tem mais vida que eu também vai dar ruim vai dar ruim vamos ver se eu morrer beleza eu vou mostrar para vocês a criação do personagem já ajuda um pouco o cara se aproximou de mim eu posso dar um charge aqui que é um pulo que vai dar de 4 a 7 de dano e gasta 14 de estamina eu vou ir no charge aí boa já tirei a armadura dele já tirei a armadura ele agora deu agora é só tirar a vida aqui um ataque médio e ele deu dodge deixa eu voltar aqui peguei o dinheiro que o pessoal jogou ali na arena e vou ter que descansar porque eu estou sem estamina ele conseguiu me dar um ataque ainda mas está de boa está de boa ele vai ter que descansar na próxima então eu vou dar um ataque médio ele descansou eu vou dar um ataque médio de novo melhor um ataque garantido e aí beleza dei dodge melhor dar um ataque garantido do que do que perder aqui vontade de arriscar o ataque pesado mas se eu errar estou ralado não vou no médio ah não mano aí desviei light toma está quase morrendo e teve que descansar então só que eu vou ter que descansar também aí tomei mas agora eu mato ele por favor 5 aí 4 de 4 ou 5 beleza consegui ganhar ótimo ótimo então vamos lá eu quero a alma quero a alma ué eu estou usando a faca ruim não botei a faca boa galera estou perdida na vida era para estar dando mais dano mais uma ó passei de level agora a gente vai conseguir colocar e mais um potinho pelo menos mais um a gente tem que conseguir para antes de morrer para poder pegar mais um ponto de atributo hum tá agora eu tenho o level eu ganhei mais 5 pontos que eu vou colocar pelo menos 6 de agilidade aqui para a gente poder acho que usar o arco né que a gente tem deixa eu vir aqui primeiro ver se liberou alguma coisa de armadura para comprar aí liberou nossa esse aqui está bom hein eu tenho 430 ainda tá eu acho que com essa armadura e mais a a espadinha que eu não coloquei né do besta a gente consegue uma tem uma chance boa de ganhar pelo menos mais uma e agora eu posso usar meu arco também que ajuda só que para trocar de arco para de range para melee a gente perde um turno então tem que ver essa estratégia aí tá então agora que eu coloquei todos os meus pontos ali está tudo certo eu vi que não vou precisar de mais nada eu vou distribuir eu vou eu vou ter que colocar em força eu acho galera aqui eu preciso de 6 pontos para ganhar um chute onde eu afasto o inimigo sabe como eu não botei antes eu precisei as outras coisas não adianta eu botar aqui esses 3 pontos aqui que não vai aumentar meu melee damage eu tenho que colocar todos os pontos na próxima vez na próxima vez então eu acho que eu vou aumentar a minha estamina minha vida e meu ataque que minha porcentagem de ataque ok e bora duelar bom nós estamos com os atributos básicos que a agilidade ataque defesa e endurance melhor que esse cara e com os nossos outros bônus eu espero que a gente consiga aí ganhar tell me do you bleed eu falei para vocês tem umas coisas engraçadas outra vez eu não fiquei lendo mas eles falam um negócio engraçado galera bom eu vou andar só aqui e deixar o cara se aproximar de mim ah eu me esqueci era para ter testado eu vou tentar dar um heavy attack só para ver se a gente acerta aí acertei lindo era para ter testado um ranged ataque só para vocês verem como é que é deixou para trás aqui só para pegar a vida eu nem preciso ainda mas eu vou eu vou dar um ataque e aí depois se precisar eu vou para trás e tirou meu negócio minha armadura eu vou para trás tem moedinha eu vou para trás de novo aí o cara descansou agora eu que vou ter que avançar para ele não agora eu vou descansar também rest agora ele vai ter que chegar em mim ah ele se afastou tinha uns spins ali então eu vou animar a plateia agora olha só sente só vou animar aqui a plateia e tem mais chance da plateia me dar aquelas coisas dessas ali tá ligado deixa eu ir para trás aqui e pegar pegar o arco ele vai se aproximar de mim vai ficar meio ruim mas beleza vamos atacar aí aqui ganhei mais uma flecha extra ó eu posso chutar o cara aqui eu quero que ele se afaste de mim aí ele vai descansar e vai é bom que eu possa aproveitar para trocar de arma de novo ai nossa eu não vi que estava em cima da armadilha caraca vou morrer mano nossa tem que tirar muito dano dele ainda ah dei o dodge mas morri caraca nem vi que tinha aquilo ali nem prestei atenção aí a mesma coisa para mim galera eu posso tentar pagar para ficar viva eu vou pagar porque eu quero não eu não vou pagar vou desistir vou morrer mesmo e mostrar para vocês criando o personagem aí a gente peida na cara né que agora fui eu que me peidaram na minha cara é beleza então daí quando o cara peida na minha cara quer dizer que eu não morri né porque ele não me matou ele peidou na minha cara eu engraçado eu não ofereci nada para ele né e ele me me poupou a vida eu não eu não dei dinheiro para ele eu dei zero de dinheiro ele resolveu me poupar a vida mas beleza eu ia deixar morrer para para mostrar para vocês mas tudo bem tudo bem aqui eu ganhei mais um post que eu tinha esquecido de colocar naquela hora esse aqui que aumenta o dano né então eu vou para 10% a mais de dano e vamos tentar duelar de novo e ganhar nosso ponto de de alma agora estou fazendo uma build para atrar aqui corpo a corpo então agora eu não vou ficar trocando para arco galera é então aqui bora what the fuck man charge aí já tirei tua armadura seu demônio ele trocou aqui para arma então perdeu um turno basicamente ataque médio iiii errei droga vou dar um chute nele e vou descansar tá ali é a plaquinha onde fica a plaquinha que vai ter vai ter armadilha ataque médio tem uma parada ali mas tem uma armadilha aqui eu vou dar um chute nesse cara que eu não quero que ele me chute para trás agora sim saiu a coisa ali eu vou arriscar um ataque pesado iiii droga ui acho que eu vou morrer de novo galera porque agora eu vou ter que descansar e eu tô só com 5 de vida aí consegui dar um dodge minha chance é dar um ataque pesado mesmo assim eu vou conseguir matar ele ah eu vou dar um chute ele vai para armadilha aí ele ele teve que dormir então isso é ótimo aqui eu posso dar um charge eu tenho 72% de chance de acertar agora é a hora ai boa não vou te poupar tua vida não amigão eu quero sua alma eu quero a sua alma beleza agora estamos com mais um ponto então para atributos na próxima run ótimo e agora eu vou para morrer galera para mostrar a customização para vocês tá então eu vou para morrer pelo menos a gente conseguiu ganhar o ponto de atributo extra para a gente vir um pouco melhor na próxima run o cara já chegou chegando charge charge eu tenho que morrer né não posso ser atacatão assim vou atacar só com light aqui vai meu filho eu vou te deixar ganhar vou te deixar ganhar você é burro você é burro tá se matando galera eu ia morrer eu vou me matar primeiro deixa eu me matar não ele vai morrer antes de mim ainda deixa eu animar a plateia ela morreu antes de mim caraca que burro dá zero para ele eu quis perder o negócio eu quis perder o negócio o cara morreu o cara morreu demais demais isso aqui não tinha acontecido comigo ainda um grande mentor de luta chegou na cidade ele oferece experiência para lições de luta pelo preço o preço é 116 eu quero não está tão caro o cara é um charlatão roubou meu dinheiro vou duelar agora e já vou voltar quando eu perder vou tentar perder dessa vez consegui agora ser derrotada então vamos ver se o cara me mata eu quero a morte quero a morte me mate por favor é isso aí esse jogo é engraçado continua então eu consegui aqui 1869 de dinheiro só que aí me desviaram uma parte eu fiquei com 1151 tá um bom dinheiro que eu consegui ficar é muito bom e os dois pontos aqui para atributos extras ok boa sorte na sua jornada thanks e aí aqui galera customização de personagens então aqui tem os títulos que a gente pode escolher o pai dos dragões quebrador de correntes algumas coisas inspiradas em séries e outras coisas da cultura pop que a gente a gente sabe mãe dos gatos legal cadê o que eu vi que eu achei engraçado aqui ó montador de unicórnios ai ai como o personagem é homenzinho eu estou só botando o ti né para ficar então next e aí aqui tem a customização galera o jogo está a ser antecipado então eu acredito que depois eles vão acrescentar bastante coisas diferentes principalmente no que diz respeito a cabelos barbas e tatuagens mas aqui tem cicatrizes também que está escrito já camensum também então bacana então eu escolhi aqui uma aqui uma corzinha qualquer cabelo ai eu tinha botado esse cabelo antes né vamos ver o outro aqui tem tipo um cabelo do do Goku olha só é engraçado tem outro cabelo aqui vai o cabelo do Goku aqui tem barba também você pode botar a barba o cabelo do Goku com uma barba nada a ver né tipo que que é isso mano que que é isso bigodinho vou colocar esse bigode que está engraçado aí escolhe a cor do bigode igual a do cabelo aqui aí pode escolher a cor dos olhos aí tem os olhos aqui né diferentes inspirado em Naruto tudo mais aí pode colocar aqui um olho esse aqui que é o olho lá do Sasuke e deixa eu ver olho olho roxo olho roxo aqui mano e aí tatuagens também tem várias tatuagens legais também espero que depois eles acrescentem outros tipos de tatuagem vai ser bem bacana essa aqui do lado do rosto ou essa aqui essa aqui essa aqui do ladinho do rosto mesmo e next aí tem os atributos então normalmente a gente vem com 10 atributos agora eu já começo com 12 galera então eu coloquei aqui 6 fragilidade mais um em cada um dos básicos aqui e eu vou colocar o resto todo em ataque agora eu quero aumentar bastante a nossa chance de acertar os golpes depois na próxima level eu vou colocar tudo em força pra gente ganhar mais o kick damage aqui next e aí os skill points que eu falei pra vocês que a gente traz também então 2 skill points que eu tinha ganho eu vou colocar no mesmo aqui que eu tava colocando que era de aumentar o dano isso aqui é interessante porque a cada rodada você pode testar skills diferentes né porque como os pontos voltam você pode colocar em outra árvore aqui e testar daí o que que tem então bem interessante aí criamos o personagem e fazemos a batalha teste e começa tudo de novo então é isso galera esse foi o Warriors Rise to Glory espero que vocês tenham curtido eu tô pensando em fazer alguma livezinha desse jogo então fiquem ligados aí no canal nas redes sociais que eu vou avisar se vai ser no youtube na twitch então é isso um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto